Música Manda o link pra mim, Maria, aqui O link da live partilha, tá? Mas vamos tirar o link É a Deise Oliveira, a primeira que apareceu A paz do Senhor Deise Boa noite, querida Maria da Paz Tô tão longe de mim, Maria da Paz Que saudade da Maria da Paz Tá bem na minha frente, minha menina Marcos Francisco Boa noite Gaguinho Araújo Lecita Echeira Maria, se for lendo o nome Maria, as vezes Sabe que as vezes eu tô enxergando um pouco Aí você vai lendo pra mim Maria o que? Maria do Carmo Maria do Carmo Francisco Souza Francisco Souza Eliane Oliveira Paz do Senhor Você tá linda Obrigada, gente Obrigada Porque vocês também são lindos Maria Nazaré Denizia Eu sou lindos Joab que tá lá no quarto deitado Já dormindo É Maria da Paz Levanta Joab Vim pra cá tocar, joave Tá cansado gente A correria é muito grande esses dias Mexendo com a gravação Eu é porque tenho muita Força e gás Né o filho Força de vontade de fazer As lives de estar aqui com vocês Mesmo Não é fácil Jaqueline Macedo, estou aqui na Bahia Como é que é? Pra flutuando a Bahia com a menzinha Eliane Alves Arisnei Teodoro Paz do Senhor Maria de Nazaré Sou a prima da Maria da Paz Maria de Nazaré, prima da Maria da Paz Maria da Paz, vem, chega aqui pra te ver Vem, vem, vem Aqui é a Maria da Paz É meus donós gente, meus choro Teveu chorozinho no meu coração Que ninguém mexe Meus donós, ó Foi Jesus que me deu É minha menina Vocês saibam que ela Ela já é grande Mas ela vai ser Tem projeto grande aí Que a tia tem pra ela, né? Minha filha, na nossa gravadora É, Novo Soné, né? A gravadora Novo Soné, minha sorinheira Juracir Santos Franciele, ela, ó Arislei, né? Maria Nazaré Oi, Maria Nazaré Ela já é cantora Mas ela vai se tornar cantora, né? A gente ainda vai fazer um clipe Nós dois juntos, vamos, amiga? Vamos, sim Vamos fazer um clipe lindo Fazer um canal pra ela Ela vai ser cantora Maria da Paz Solange, Martins Gente, Vanessa Gente, eu lembro o dia que Deus Tu pedi pra Deus Eu preciso de um presente Um presente, pai Que cuide da minha mãe Minha mãe A Maria sabe que é um Meu bem maior, né, amiga? É, tia Ela sabe como eu amo minha mãe, né, filha? É verdade Eu cheguei agora e a cansada Oi, Fabrício Saudades também, prima Esse é o primo? Gracia A Wanderlice, nossa prima Ô, Wanderlice, que é a priminha Que cuida da mamãe, ó Mas cuida, né, filha? Porque a gente não escolhe nada nela Ela não é nenhuma empregada Nem nada Ela é minha irmã É minha sobrinha É alguém da minha família Importantíssimo Né, filha? A gente tá aí juntos, né? A Dilson Pereira A Maria Nazaré Que ela tá chique, né? A Maria tá chique É, menina Aprendeu tanto Aprendeu tanta coisa Independente Tem que ter Banco Conta bancária Tudo demais Oi, Sago Aplicativo Em celular Todo dia eu vi ela mexendo aqui Eu tenho que fazer um negócio Na transferência Que é isso, Maria? Ah, tô arrumando um negócio aqui Pra mim resolver os problemas meus Falei, o banco tá na sua casa Tá aqui comigo É, minha filha Jesus faz assim José Ribamar Mas isso não é nada ainda, Maria Você, né, Sabinho? Isso que é um presente de Deus Que eu orei Eu falei pra minha família Pra minhas irmãs Conversando com a Nivací Eu falei, Nivací Deus vai preparar uma pessoa Pra gente Pra cuidar da minha mãe Porque eu tenho que fazer Minhas lives em paz Sem preocupar que o Sabinho É meu dodói também Olha a Sueli Obrigada, Padrício Augusto Vai compartilhando aí com a família Marília Paz, Pobé Marília Paz tá lá Mãe, mira Fala aí pra eles Ninguém viu quando as portas se fecharam Ninguém viu quando o choro disfarçou Gente Compartilhem o Macapá Eu amo o Amapá O estado do Amapá Eu tenho convite pra estar este ano aí O Rodrigo aí da sede aí Do pastor Otto, né Ele falou comigo esses dias Manda uma mensagem pra mim Eu vou estar em Macapá Eu estarei louvando ao Senhor Maria Nazareta lá dizendo Olha, Elisângela Olha, Elisângela Sonara Pode ligar o mundo também, amiga O Everson Oliveira Selma Silva, né filha A Vandélice, minha prima, tava lá Pastor Fabrício Augusto Estamos de Goiânia, Goiás Estamos em Adora Estamos É Não, eu pense que ele tava É de Goiânia, mas está morando em outro país Parece que tem escrito lá Jaqueline Macedo Adora Nós estávamos em Adora É Nós vamos fazer na obra de Deus Mediançosa, a paz do Senhor Tudo bem com vocês? Olha, meu cabelo só vem, né Maria? Olha, Maria Não, o seu tá lindo E a Maria chegou aqui Eu peguei o cabelo dela Porque é anelado Eu falei pra ela assim Olha, seu cabelo tá embraçado Vou pentear agora A tira vai pentear o cabelo Eu já desembarrassei Aí eu olhei Olha, o cabelo dela é linda Olha, amiga Cabelo anelado Quanta gracinha, gente Gente, que coisa mais boa que tem É quando Deus dá um presente pra gente Aí o diabo levanta às vezes Todo jeito, né? Com inveja Usando pessoas, né filha? Até mesmo lá de onde você veio Às vezes pra mandar mensagem pra você, né? Entristecendo É Com inveja, né? Também Pra tia É, puxa saco Não, gente Que é Deus que deu Sabe aquela coisa A Edna tá dizendo Otto Alencar Que é o presidente Ah, é querida É mesmo É Otto, né? Ah, tá O Otto de Alencar É o presidente da A Assembleia de Deus de Amapá Ah, tá bom Ele é irmão do Orlen, não é? O Orlen é meu amigo também Demais, querida Edna Um salvo Um beijão no seu coração, meu amor Compartilha essa live aí com todos De Macapá, tá? Eu amo vocês Um abraço pra todos vocês aí De Macapá Pode ir entrando aí, gente É uma honra Gente, pra quem não sabe Essa live se tornou Uma live assim Já com audiência muito grande A gente Ô, Novo Som Tudo bem? Ô, Novo Som Nossa gravadora Tá aí, ó Olha Vem cá Novo Som Aqui, olha Isso aqui é a Maria da Paz, viu? Nossa gravadora, Novo Som Ela tá na lista também A gente vai gravar ela, tá? Nossa gravadora Vai lançar ela Vai lançar um clipe Eu vou cantar com ela Quero fazer dela É Ela já é uma bênção Mas eu quero que o nome dela Vá pro todo o Brasil Eu fico muito inteiro Pra mostrar que o Senhor Levanta aquelas pessoas Que às vezes ninguém dá nada Deus tem me levantado Nessa última hora Pra dar a mão Pras pessoas que têm sonhos, né? E essa aqui Vem pra cuidar da minha mãe Mas é a gente que cuida também Nós dois juntos dela Eu passo a noite pra ela Eu fui lá Hoje fui lantinho pra ela Eu tenho maior enjoo com ela, né? É domingo Acho que a gente vai ir pra algum lugar aí Nem vou falar, né? E a pandemia tá passando Maria, prepara as malas Que nóis Você e minha mãe Vai Quando a gente for na caminhonete Você e minha mãe Vai tá com a gente As viagens O hotel já vai tá reservado E avião também Gente, ela tem medo de avião Aqui, eu já Fala pra ela Ela não pode ter medo de avião Samar Edna Gonçalves A Edna tá dizendo Que minha mãe Eu amo você também, querida Eu amo todos vocês De Macapá Tem Laranjal do Jari Também Que não pede Não a programação Vocês moram aqui dentro, gente Vocês fazem parte da minha vida Prepara aí O grande de Deus Que está vindo aí Na minha vida Gente, nós estamos ouvindo A cantora Selma Santos Ela que estará também Gravando aí, né? Eu acho que a gente vai estar Gravando junto Não sei se eu vou participar Com a Selma A empresária também Junto com o meu maestro Samuel Samuel Uh, uh Celegrafista Também oficial De Renilda Maria Agora é Também é o Samuel Uma equipe grande, Maria Você tem que ver Você vai na gravação? Claro que vai, né? Ah, você vai fazer Acho que vai fazer parte Também dos figurantes, né? Você, o Sávio É, novo só Amo vocês, novo só Tamo aqui junto Ô, Joxã Na atividade, amigo Você estava perguntando pra mim Que eu estava bem Eu estou bem, amigo Ô, mãe Você é meu assessor Olha lá O Joxã Está dizendo pra você Maria da paz Abençoada Agora a gente chora, né, Joxã O Joxã É meu assessor Amém Joxã não é só meu assessor Ele é um irmão pra mim Um amigo que Eu lembro todos os dias Ele falava Renilda Eu preciso que você termine isso pra mim Manda esse arquivo pra mim Agora de manhã Eu dizia Joxã Eu tenho que cuidar da minha mãe primeiro Depois eu vou Ele disse Você vai fazer Live hoje Eu disse Olha, eu vou ver Por causa da minha mãezinha Eu preocupo muito Ela me isolou Meu pai também Gente, eu amo demais Meu pai Que Deus levou a mãe Devido a pandemia Eu queria fazer um espelho Todo de bronze pra ele E hoje chegou, né, Maria? Pra gente colocar lá No jazim Pra lá no fundo Bonito, né, filho? Eu ouvi Eu falei Papai Não queria ter colocado bem antes Foi tão difícil A pandemia Vem E a gente conseguiu Vem Pô, Sabinha Te amo Você Sabinha também Vai virar E vai fazer um clipe Sabinha Eu ouvi Eu te amo Sabe Não deixa a tia não Tá Nós estamos aqui Tá Te amo Eu amo você Amo sua mãe Seu pai Os O O O O O O O Joc-san Joc-san Sabe que Quando eu vejo você Entrando Eu fico feliz Por que Tem novidade demais Joc-san Você não tá nem sabendo Grandes coisas Estão pra chegar Pela fé Joc-san Essa gravadora Novo som Abraçou meu projeto Como ninguém Nunca teve Para de abraçar Eu bem te amo Joc-san Desculpa Eu encostei aqui Gente Eu encostei Joc-san Tá vendo Quem tá cantando É a Selma A esposa Do maestro Deles que são Lá Da nossa Gravadora Novo som Joc-san Deixa eu contar As novidades Já gravei a voz Na canção nova Que Deus me deu Sobre a pandemia O interessante Gente Oi Luzimar Teixeira Angélica Leal Flaviane Suelen Silva Maria Imagina a tia Lei Sabe por que A tia quando chora Ai a tia não quer Pôr o óculos Que não fica parecendo Assim Que a tia não passa Muita óculos Fica feio De óculos Gente Eu choro Muita gente Eu sou uma pessoa Assim que Eu tenho muita intimidade Com Deus Sabia João Dias Né filha Né Joc-san Canta lindo Joc-san Né Olha Joc-san Deixa eu aumentar um pouquinho Do volume Né Você quer ver o controle Daqui Ó Joc-san É a Selma Santos Ah a gente vai gravar Um clipe junto Tá Joc-san É o som dos proprietários Da Novo Som Nós fazemos parte dela Ele fala Não É você também É da nossa gravadora Escuta gente Vamos lá Vamos ouvir agora Uh Deixa eu tirar o óculos Deixa eu chorar Deixa 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 Gente Eu vejo a vacina chegando Eu vejo a pandemia passando E eu vejo as coisas mudando Eu tô muito feliz Né Maria Né Edna Gonçal Eu vi Macapá sofrendo tanto Eu chorava com Macapá Hoje é um dia da igreja de Deus Sabinho O Leonardo Um abraço Um abraço pra mãe da Maria da Paz Pra toda a família da Maria da Paz Aleluia Cristiane Vera Midian Souza Gente eu tô sentindo a presença de Deus Eu vejo que Deus vai fazer grandes mudanças aqui nesta noite Nós não estamos aqui por um acaso Angelica Leal Um beijo amor Paulina lá da Fazenda Guarda piqui pra mim Congela tá amiga Eu não como piqui não Mas a minha mãe gosta Vamos cantar Vamos cantar com a Selma Vamos Vamos cantar com a Selma A da gravadora Gente ela sabe tudo A do novo som Todo mundo que gravar com a gente A gente vai divulgar Nas lives As lives que tem 20 mil pessoas 40 mil pessoas assistindo 50 mil E vai ter daqui um de um milhão E você vai ser tocado aqui tá Vem pra nossa gravadora Uhul Novo som Então treta Selma Doutora Selma Eu sou sua fã Oi Jaxan Manda um abraço pra quem que ele tá dizendo Deixa eu ver Quer ver? Manda um abraço Oi Raquel A moiva do meu assessor Essa história é minha também Raquelzinha Te amo amor Minha linda Tamo junto princesa Tô que sentindo a glória de Deus Só a gente sabe né Jaxan Quanto foi difícil pra chegar até aqui Né Jaxan Quantas vezes você diz Amiga Grava na sua casa Os vídeos Nós começamos a gravar Pessoas criticando Pra sempre Pra sempre Ana Tati Ana Tati Esse povo é lindo Maria Esse povo me ama Sabe Amém Tietchan Sabe Amado Eu já estava falando com o pastor Oh Angélica Leal de Cascavel É o Brasil Em peso Sabia Maria É o Brasil Fora do Brasil Jesus Vocês nem imaginam O que Deus Deus fez a minha vida O Senhor me visitou Aqui dentro Desse apartamento Me chamou Pelo meu nome E ainda Vim um sábio No sonho Deus tem projeto Grande na sua vida Sabe Da Maria Dá paz também Você que é minha equipe Ai Deus me deu De presente A gravadora Novo som Pastor Samuel Bom Samuel Pastor Samuel Meu maestro Samuel A Selma O Samuel O filho O salvo Meu pequenininho Que me ama Ela também Eu te amo Amor Eu estou sentindo Vê-lo comigo A Thaís Oi Manila Eu te amo Muito Manila Jocsã Eu sinto a presença De Deus Muito legal Eu sinto Deus Sabe Eu sinto Eu cheguei A poucos instantes Estava fazendo O roteiro Mais do que o Ceregrafista Samuel Juntamente com Meu maestro Meu maestro O produtor Samuel Selma E o Juntabe Talvez Estávamos fazendo O projeto Fazendo o roteiro No local Da gravação Do clipe Que vai chegar aí Olha Jocsã Vou revelar Para todos E você Pela primeira vez Já vai sair A live Com a banda Algumas Faixas Algumas Algumas imagens Do clipe E olha Está chegando aí Com Tudo ao vivo Nas mãos Do oleiro Do oleiro Um clipe Oficial Com banda Mas vamos Também Estar no Olaria Nas mãos Do oleiro Vai chegar aí Gente E já está pronto O playback Jocsã Já está pronto Com o meu playback Da música Jesus Está voltando Tudo ao vivo Com a banda Alta produção Meu assessor Perguntou para mim Samara Esse dia Renilda Você está gravando Tantas coisas grandes Como você está fazendo Eu falei Não estou fazendo Nada Deus está fazendo Por mim Eu quero agradecer De coração A minha amiga Rupert Lúcia Eu fui lá escolher São várias roupas Vários vestidos Ela falou Pode escolher Quantos você quiser Eu vou cobrar De você Vou cobrar Só Para lavar Os vestidos Mesmo Eu vou cantar Quando Deus Decide Sim Amiguinha Maria Eu vou cantar Estou muito emocionada Hoje eu ouvi A cantora Selma Que está cantando No fundo musical Hélio Samuel Hélio Samuel Eu disse O melhor presente Que Deus Usou Foi vocês Eu disse Para a gente Também Eu esperava Que Deus Viva e dava Uma vitória Grande Sabia Gente Eu sabia Né Né Jó Que Jesus Falou Para mim Filha Eu te daria Uma grande vitória Né Maria Da paz Pois eu não esperava Tão grande Sim Nenhuma gravadora Nenhuma maestra Que eu gravei Há muitos anos Juntos Hoje alguém Falou para mim Não fala nada Sobre outra gravadora Eu falei Eu falo sim Eu tenho que contar Meu testemunho Sancionário Angélica Eu tenho que contar Meu testemunho Angélica Leal Né Pessoal de Macapá Que está me assistindo Franciele Moraes Denise Novo Sol Minha gravadora Eu tenho que contar Como Deus colocou Novo Sol Na minha Na minha vida Eu queria que o meu zenegrafista Estivesse assistindo agora Compartilhe com ele Por favor A assessoria da gravadora Novo Sol Selma Maestro Samuel A equipe da Novo Sol Compartilhe aí Com o zenegrafista Samuel Preciso falar dele Eu vi Deus na vida dele E para acabar De aumentar A minha alegria Mamaria da paz Edmar Alves Sabe quem que eu conheci Sabe quem que eu conheci Quando me cheguei Falou Só até o local de evento Que é um dos mais chiques Aqui Sabia Jocsã Quando eu chego lá Para ver quem era Aí quando eu cheguei Eu sou um dos mais chique Eu nunca vou cobrar de você Pra você gravar Aqui nesse espaço O espaço mais chique Que eu já vi Na minha vida Não adianta Às vezes alguém te despreza Num momento difícil Da sua vida Quando as portas se fecham Quando você olha E já tem saída Não O que que eu vou fazer Jesus Ava um louvor E sorte imenso Sem fim É que federal Não me quebra fora Por isso que você Também assistiu Não desista De seus sonhos não O Edmar Então olhava pra mim Dizia Denise Eu pensava Meu ministério acabou aqui Suela em cima Edna Gonçalo Aí hoje eu falei Jesus Eu consegui os vestidos Tudo Agora falta os sapatos Pra cada vestido São muitos vestidos Que eu vou usar A Maria da Paz Eu olhei os calçados Meu Deus Os calçados já tem tudo Contei aquilo que é meu Mas eu falei Não vou preocupar Porque eu sei que Deus É meu Deus Eu te amo Eu te amo É o nosso maior presente De Deus É ter as suas mãos Eu que Deus te abençoar Eu 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 te abençoar Amém 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 Chega pra cá No meu Deus Amém 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 Fica firme Minha linda Esse é o ouro Que Deus me deu Não tem Tira Eu te abençoar Não vai 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 Tira Depois eu quero Fazer uma live A senhora participa Claro que sim Uma honra Mas ela quer contar Como que ela me conheceu Olha pra vocês Eu falava pra minha família Pra minhas irmãs Eu vou conseguir uma pessoa Humilde Que gosta de minha mãe Que seja igual eu Porque quando a minha mãe Quer brincar de boneca Eu brinco Eu não brinco Com ela Mas eu faço roupinha De boneca pra mamãe Mas boneca Eu compro boneca Pra minha mãe Aí eu cheguei Onde ele ficou Quando a Maria Chegou Gente Eu cheguei na casa Da mamãe Cheguei lá A Maria Tava brincando De boneca Com a minha mãe Eu disse Meu Deus Eu não acredito Meu Deus Hoje eu saio Pra trabalhar Vou pra gravadora Que lindo A sua alegria Uma alegria Ô Edna Gonçalves Eu sou muito feliz Ô Edna Porque É gente que adora O Senhor Nessa pandemia Sofrimos muito Ainda né As agendas não voltaram Mas nós estamos vivos O Senhor me deu Uma canção linda Que eu vou Que eu vou lançar Né Maria É Que eu sei que vai impactar O mundo inteiro O interessante Que eu não escrevi Essa canção Cheguei Cheguei Maria Lá na gravadora Novo Som Você sabia que eu amo Novo Som Essa palavra Esse nome Novo Som Som que vem do céu Som diferenciado Som ungido Som puro Eu tenho um amor Muito grande Pela Selma Sabe Essa cantora linda Que tá cantando Sabe Ela tem um olhar De amor Um olhar Que A gente É uma irmã Que Deus me deu Vem Maria do Carmo Te amo amor Adima Messias Angélica Você tá linda Pode ficar à vontade Minha mãe Porque ela é assessoria Aqui ó E ela vem me assessorar Gente Você é amor Hoje eu não tô com sono Tá novo som Hoje eu tô Né Hoje eu tô bem forte Daqui a pouco Eu vou querer um cafezinho Mas Maria Não sei se você já Fazer o cafezinho Que eu gosto Você nunca fez Pra mim Eu que faço pra ela Todo dia Porque é claro Que quando ela chega aqui Eu que faço As coisas que ela gosta Obrigada Maria do Carmo Édina Gonçalves Angelita Minha linda Midian A Selma tá rindo Mas o Samuel Agora a Selma Faz um café bom Sabia Ela Primeiro dia que eu fui Pra gravadora Eles fizeram um café tão forte Maria Glória a Deus Nada filha É glória a Deus Assim Que o que ela fizeram Mas tava forte demais Eu tomei E eu fiquei até meio tonta Assim De tão forte Que tava Brincadeira É porque eu gosto Do café bem fraque O Joab é bom Pra fazer meu café Quando ele tá acordado Não sei se ele tá acordado Ou se ele tá dormindo Oi Irmã Santina Paz do Senhor Ai Maria Cadê o negócio Com o computador Aqui minha amiga Me ajuda Amiga O que aconteceu aqui Amiga Não sei Amiga De que Maria Maria do carro Nas mãos do oleiro Achei Maria Tava fechando o negócio aqui Sai daqui Amiga Aqui Amigo Do homo N Sim Paz do dinhe Paz do dinhe Paz do dinhe Paz do campeão Paz do possession Vai mesmo, vai lendo aí, minha linda Lucrécia, um alôzão pra você, meu amor João Dias tá dizendo Marcinho Luiz, oi Marcinho Luiz Você que falou? Minha querida amiga, você merece, ô gracinha Você é um vaso de Deus, lê pra mim Agradeça a Deus por sua vida, quero tanto te conhecer, você é um grande exemplo pra mim Te amo muito, muito obrigada por seu carinho Oh meu amor, também amo você Oh minha Eliane Oliveira, eu amo você também, minha linda Eu amo esse povo lindo Hoje o irmão mandou um áudio, né filha, falando Oi mamãe, você não olha É porque as vezes, o pessoal da gravadora sabe, né Eu trabalho muito lá na gravadora, quando a gente tá lá, não pode atender telefone Porque tamo no estúdio, né Aí manda o áudio brigando, ficando lá Não tem que eu gravo comigo não, gente Marcinho Luiz Esposo da Fernanda Xavier Obrigada, e o outro, vai lendo Tem uma da Tauane, ó A Marcinho, né Que falou Tauane Gilberto Sonara Você é uma mulher de Deus Obrigada, você também é Tauane Amo seus honros Boa noite Boa noite, Tauane São dois Eredito chegou de lá Do Jari, olha lá Chegou Jami Olha lá aí, o Gramei com uma guitarra tocando assim, ó Oi Jaqueline, olha aqui, o que a Jaqueline falou, amiga Pra mim você tem uma voz mais lena Que eu já ouvi Ai não, onde eu falei Ô meu amor Bete Moreira, boa noite Graça e paz Graça e paz Adilson Pereira Tudo bem com você É tudo de boa pra você Você merece muito E você também merece, amigo Maria do Carmo Eu também quero conhecer você Vai conhecer Jó, é uma conceição, tá Tá boa, amor Você mora no meu coração, minha flor Você também, minha linda Larissa Ribeiro, minha princesa Linda, você também, minha princesa Gente Amiga, deixa eu colocar o óculos Vou procurar A canção que o pessoal quer querer, minha amiga Gente, é porque eu não tô enxergando Não, porque eu... Não, primeiro eu conduzo esse Tá na frente Ana Mondoleiro, é... Não tem aqui ainda É, vamos deixar pra nós fazer o lançamento dele, né amiga Vamos ver aqui, amiga Ele é meu... Ele é meu emprego Renilda, quando você puder, por favor Olhe... Olha no seu... Zap Vou olhar, minha amiga O celular tava... É porque eu cheguei, eu tava trabalhando o dia todo Badito Souza Souza Laranjal Do Jari E sabe o que ele faz, amiga? Quando eu começo a soltar a música Ele começa Ele coloca um negócio engraçado Uma guitarrinha, você vai ver Eu já até sei Gente, tô procurando a música aqui, tá bom? Maravilha Ai, eu achei ele muito legal Cada um aí tem um... Gente, amanhã que hora que é a live? Amanhã, vamos ver se as pessoas sabem Que hora? Às 14 horas Amanhã É às 14 horas Vem se você vê quando Deus decide Amiga, vai olhando pra mim Amiga Foi você que organizou, tá, amiga? Tudo que eu quero ir Onde eu já assisti? Achou! Vamos ver aqui É essa aqui? Vamos ver Vê aqui Não é, amiga Não é essa aqui Quer ver? Quer ver? Olha Quando Deus decide Boa noite Seja bem-vinda Amiga Gente, eu vi meu vestidinho bem velhinho É a Sandra que me deu A que me deu os cachorrinhos Esse vestido é tão velhinho Mas eu amo ele Fresquinho Beatriz O inimigo fecha Sem direção Mireia Oliveira Terra de Deus Vou cantar Vai olhar o nome das músicas ainda E a tua fé Provando Pra hoje Te enganar Sim Vamos cantar? Vamos lá Quando Deus decide Mudar a história Não existe nada Que você pedir Ele só investe Aonde me recorreu Com certeza Já te projetou Você é o seu Lá, tá linda Beijo, tá, mãe? E o mundo Vai te conhecer É a sua lição Abre a sua água Onde o passado Se vai ficar marcado Como o profeta do Senhor Glória a Deus Se a gente que vem Vamos ter que admitir Vem te aplaudir És um grande lutador E agora E agora Sei que Que é um sapato Por meus Aprobaro És um grande Desenho E a atriz Angélica Olha lá A guitarrinha do Benedito Tá vendo? O Benedito é engraçado Com essa guitarrinha Que tá uma esquinha, mãe Um abraço Gente linda De Aranjal do Jari Pra esposa dele O pessoal de Macapá Que tá nos assistindo aí Gente Um abraço Sou Thalita Com Amanhã A live aí, né Amiga Amanhã Duas da tarde Quando Deus Decide mudar A história Não existe nada Que possa impedir Ele só investe A um retorno Com certeza Já te projetou O gostão Esclare do Pichão E a hora É exulgindo Em o mundo Vai, vai Te conhecer Pela É sua visão Abençoada Onde passar Isso vai Ficar marcado Como o profeta Do Senhor Seu direito Não tem Que admitir E te ama Abençoada É um grande Lutador E a cor Abençoada E a cor Abençoada Charbinho Ó Abençoada E a cor Abençoada E a cor Abençoada Abençoada És um grande Vencedor És um grande Vencedor Querida, agora tem pedido Pra cantar Terra de Deus Também tem pedido Pra cantar Eu vi ali Eu vou vencer Deixa eu ver Qual que ela mais espera Larissa Larissa, é? É Vamos ver o que vai sair Aqui primeiro Eu vou precisar de água 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 Gerada É bonita Oi, Galita Foi um pedaço Então me beijo Eu vou mandar beijo Pra ele Mas aí vem Ó Deus me olhou Como olhar de amor Como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca Do deserto Onde não chovia Assim era eu Era eu Sim DesenALLY Caso me levar Eu vou putting Um pedaço Diz boda Eu vou pegar Eu vou abrir Eu vou passar Vercham 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 Com essa terra Eu vou Treblan Linda Que é Aqui sou Eu Mairo Mano Ele analytic La Amém. 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 Toda essa terra, sempre que o soler Quanto olhar, o que eu deixei sofrer Volte a doar, eu quero ter o meu juro Quem morar no céu Salve o céu Ai, Samuel, meu senegradista Seja bem-vindo, amigo Eu sou terra Eu tenho, Maria, eu tenho que pausar um pouco Samuel, escute Samuel, meu novo senegradista Eu orei também e pedi pra Deus Eu preciso do senegradista oficial Samuel, escute Você que a gente começou a trabalhar agora junto Você é uma bênção de Deus, Samuel Quando eu liguei pra você ontem à noite Pedi, me ligue Ele me ligou imediatamente, Maria E falando comigo as palavras lindas, firmes Verdadeiras Eu já sentia unção de Deus E hoje, mais do que rápido, cedo Era pra ser duas horas da tarde Pra eu e o Samuel sentarmos E começarmos a escrever também o roteiro Ver o local Na gravação das lives E também Dos clipes, né Da canção nova que o Senhor me deu Quando eu cheguei na gravadora O novo som Eu olhei pro rosto do Samuel Eu já vi Deus Na vida dele O Senhor falou No meu coração É isso aí Olha aí pra você ver Mariana Ribeiro Diz que me ama Eu fumo no coração Também amo você Amo todos vocês Dessa live Joaquim, Inácio Samuel, você é a bênção de Deus Eu sei que Esses clipes Esses vídeos Que a gente vai Começar agora a trabalhar juntos Vai impactar muitas vidas Vai alcançar muitas vidas Né, Marialas? Você é a prima, né? A luz de mata e cheira Sejam muito bem-vindos Gente, depois que tudo passar Eu vou gravar uma live Hoje o Samuel estava falando comigo Falou ainda Vamos gravar uma live Profissional Que é o meu cinegrafista Sabia? Rosil, aleluia Aí eu disse pra ele Amigo Durante toda a pandemia Nunca tive oportunidade De gravar uma live Uma live mesmo Assim, com câmeras Mas eu gravei todos os dias Mas eu gravei todos os dias em casa O meu jeito humilde de ser O que eu tenho O que eu tenho, né, Maria? Pra oferecer Essas lives aqui Eu achei lindo que a Selma falou assim Eu achei lindo que a Selma falou assim Mas o Samuel da gravadora não soube Mas é lindo a live dela Nós vamos orar em uma palmeira Aqui Nesse apartamento É o lugar que o Senhor me visita Fala comigo Às vezes Quando eu perco Noites de sono Maria Regina Maria Vem tá aqui A paz do Senhor Aí a Maria Olha pra mim E diz Você não dormiu A minha irmã tá bem A minha irmã tá bem A Nilva Você fala Mano O Senhor não dormiu O Senhor não tá bem Aí eu falava pra minha irmã Vou cantar Ciclador Ó A gente lhe pediu Vou ciclador Mas não tá aí Mas é aqui, gente Que eu aprendi tantas coisas Hoje o Sonar Eu tava falando com o Pastor Francisco Mas a Maria Custódia A mãe da cantora de Amigo Que tá gravando com a gente Na Novo Sol Ela sabe, tá ali Eu falei Aquela em Mil Antes da pandemia Morreu Na pandemia Nasceu outra Ai, Maria da Paz A minha família A gente já fala Em que você é tão humilde Eu vejo às vezes alguém Falando bravo Com você da família Vamos orar Vamos orar, irmão Marlene Obrigada, irmã Edna Aí eles falam pra mim Em Mil, eu vejo Você aguenta E só fala coisa pesada Pra você da família Te maltratar Na mesma hora Você já Olha, sorri Conversa normal Como se nada Tivesse acontecido Quanto a humilhação Que eu sofri Maria da Paz Quando o papai Quando o papai Partiu pra glória Irmão Irmão Até me proibiu De ir na casa Da minha mãe Foi, filha Me maltratou Tanto Foi, filha Mas eu não Desprezei minha mãe Por nada Maria Irmãos Ninguém Que me maltratou Porque a pandemia Chegou Né, meu vacino Né, Maria? Eu chorava, Maria Mas eu entrava ali Mesmo que às vezes Eu não comia nada Mas pelo menos Eu ficava lá Pra fazer a comida Da minha mãe O lanche dela E fazer ela dormir Subia pra casa À tarde da noite E ela da Maria Chegar Né, meu vacino E voltava Todos os dias Quatro da manhã Mas eu estou aqui Viva Aí quando Essa pandemia Veio forte Aí alguém Da minha família Disse Eu não quero Que você Vai na casa Da minha mãe Você É ameaça Eu disse Eu não sou ameaça Eu me cuido Muito bem Pra cuidar Da minha mãe E o que é que eu quero dizer Pra você Talvez tenha algum Do seu irmão Irmão Que maltrata você Na casa da sua mãe Aí você Fica Com a água Do seu irmão Ou da sua irmã Vice-veste Lá na casa Da sua mãe Diz Eu não vou pisar Na casa Da minha mãe Do meu pai Mais por causa Do meu irmão Eu quero te dizer Não faça isso não A casa Ela é da sua mãe É do seu pai Eles já estão velhos Podem ir embora Muito rápido E é difícil Eu já peguei a placa De bronze Do papai Pra me colocar No tubo Lá no jazigo Lá no cemitério Pensar numa coisa Que doeu Quando estacionaram O carro Pra me descer Pra me pegar Já uma conceição Eu disse Eu não vou conseguir Pegar essa placa Não Por isso eu falo Pra você gente Eu to bem Com tantos filhos Chorando Porque perdeu a mãe Perdeu o pai Perdeu irmãos E você tem sua mãe E aí tem as vezes Uma pessoa usada Pelo diabo Tendo na cara Sua mãe Pra atrapalhar você E lá Tem a consciência Que a sua mãe Eu vou pedir Pra Maria Uma hora Maria Filma eu Com a minha mãe Pra ver Como que a minha mãe Faz Hoje a tarde Eu cheguei lá Pra jantar Ela não to querida Eu falei Mamãe Se a senhora Não comer Eu não vou comer Também Mamãe Vamos comer Assim mamãe Ela vai um pouquinho Na minha boca Vem da senhora E vamos comer Juntos É como uma criança Às vezes É muito alimentar E aí a gente Pede pra você Não quer comer Deixa pra lá Não Pode Aí eu como Com a minha mãe Brincando Eu fico procurando As coisas Não é Maria Se vocês sabiam Que hoje Eu já durmo Preocupada Pensando assim O que eu vou dar Pra mamãe amanhã À noite Lanchar Não sei se Que é bem difícil Quando a pandemia Bem avançada E não tinha Dinheiro pra cobrar Coisas boas Pra ela Eu chorava Rosana não contava Pra ninguém Quantas vezes Eu deixei de comer Pra pegar Aquele dinheiro Que eu tinha E comprar Pra minha mãe Se sobrasse O que ela tava comendo Eu comesse Não Eu não comia Sabe por que eu falo isso aqui? Hoje eu falava com o Maísio Samuel Ou com a Selma Tem dois músicos Que eu amo Muito mesmo Que é um Que é um baterista E outro que Foi um dos meus primeiros maestros Na minha vida Que ensinou vários maestros Hoje que tem nome no Brasil A cantar Oh meu Deus Que tristeza Né Eliane Ribeiro Aí hoje eu chorei Na frente No Maísio Samuel Eu falei A pessoa que eu queria de volta É meu primeiro baterista E também Um dos primeiros guitarristas Que me ajudaram muito Oh Samar Oh Luzimar Mas você é gente boa Mesmo longe Você pode ligar pra ela Em videoconferência Esses dias pra trás A Maria da Paz Falou Tia A senhora vai ter que falar sério Com a vozinha Pra ela Que ela não tá querendo morrer Não foi filho Mas na primeira Eu falei Maria eu não consigo Ela tá tomando Eu falei Filho eu não consigo Gente Ela falou Porque ela nunca tomou Os medicamentos Ela tá jogando fora Eu falei Eu não tô coragem De falar sério Que a mamãe não Ela é que o mamãe Ela não tinha Não ia brigar não Aí a senhora Eu falava pra ela Você tem que tomar Falar mais sério Eu falei Não consigo Deixa eu falar pra ela Que ela tem que tomar Porque senão Eu não vou brincar mais tarde Senão eu vou embora agora Aí eu falei Mamãe Essa senhora não tomar A mãe mora pra casa agora Não foi Maria? Aí ela tomou tudo Quando termina a live aqui Eu junto com a Maria Eu gosto de fazer Um migalzinho pra ela Que ela gosta De cremogemo, né? E nesse cal Eu não sei fazer Você sabe Não sabe Sabe o que aconteceu aí? Eu fiz Ficou embolado Ficou embolado ontem? Ah, então É que eu sabia Eu tava lá ontem Ah, sim Tô falando com o herói dela O pai dela Deu o meu Eu vou ter três anos É triste Meu pai fez um ano Ah, Maria Então você foi fazer o migal Pra minha mãe Porque eu sou as bolas Não, mamãe Eu vou te ensinar Você tem que pegar O leite frio E pra você Acionar O climogemo O amazema O mistal Pode botar depois Eu acho O mistal Eu nunca coloquei Mucilão Você sabe, né? Sim Ela faz mucilão A gente tem que tá mudando Que minha mãe É uma criança Tem que ter paciência Mudando Maria É uma graça Joel É uma graça Ai, nós dá muito certo Eu vou dizer Joel Mas ela Viu, Joel? Eu tô querendo Que ela faz um café Pra mim Mas ela vai lá É um café É verdade Gente, eu tomo tanta água Mas é mesmo Mas a gente na hora Eu vou dizer Não, depois Não precisa fazer Não, a tia tá brincando A tia não vai tomar café Mas hoje Não vai comer fruta só E comer um negócio Que eu amo Pega ela pra mostrar pro povo Pega ela Tá bem? Tá bem? Tá lá Tá lá fora Ela vai ter a garrafa Eu vou te mostrar um negócio Pra vocês Que eu amo Você mora aqui Pede a casa Pra mim pra trazer Foi o pastor de ontem Que trouxe pra mim Meu filho Quer ver? Esse negócio Quer ver? Tá dando um litro Que meu filho Trouxe aqui Segura, amiga Vocês conhecem? Tá linda A tia é um barulho É barulho mesmo Eu amo esse negócio Eu faço assim Eu tiro a casquinha dele Ah, não tô contando não Não tô contando não Você não come? Ah, não Tô morrendo de rir Graçinha Não comei não, amiga Toma água Gente Mas é isso aí Tô muito feliz Que o senhor Tem feito milagre Na minha vida No meu ministério Hoje já tem Uma gravadora De disposição Que Tô gravando Três canções Agora E tem outras Já Deixar por conta Do pessoal Fala Porque a gente vai começar Vamos começar essa outra Hoje Mas não A gente vai terminar Essas Sabe? Que ficava tão difícil Obrigada Santina O que que Santina falou? Beijo Olha Gente, manda um beijo Pra Maria da Paz Ela é gente boa Um beijo pra vocês Ela A Raquel Abaça o Senhor Jesus amado Esse amor É, vai chegar pra cá Pra você ver Girei Minha vista Tá com medo? Tô com medo Não chegar com medo Não, meu amor Chega pra cá Fica a vontade Fica a vontade Aqui de cá Olha o tamanho Desse sofá Pra você Dá pra chegar Seguro Chega pra trás Aqui Eu chego Isso de boa Maria Deixa eu ver aqui Minha amiga Aí sim Tá com medo Eu pedi Que danesse Aqui, amigo Vamos lá? Daqui a pouquinho Temos a cantora Eleni Oliveira Te adorarei É linda Essa canção, né? Não é, vai? Você amou, né? Ela é a Maria da Paz Falando, moça Sei que a vida Não é fácil É difícil O dia a dia É assim, minha amiga Muitas pedras E as fios Espalhados São imensas Aluminhas Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos seus paixões Tem as vaias E os aplausos Você perde força Sem ganhar Só se vale O que se fere Alô, a Bruna Alô, a Bruna Que é coisa que acontece Porque os amigos Só vão embora E quem mais te admirar Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa é parte do dia vai até que se abre Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Mela minha sorte Vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos Mãe tem que morrer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida Pra perder Em nome de Jesus Eu vou vencer Só é uma conceição Maria Silva Angélica Leal Bruna Rocha Nós vamos vencer Né, Samara? Vamos vencer Já estamos descendo Né, filha? Estou sabendo O avião descendo Um monte de vacina É corona Não sei das quantas Né, filha? E vai vacinando Todo mundo aí Você tem medo não Era Raquel Rodrigues Já vencemos mesmo Viu, Angelita? É verdade Esse, ó Que é a minha Maria da Paz Mas se algo der errado Isso é coisa que acontece Os amigos vão morrer Ninguém mais quer te olhar Hoje já não te conhece Eu vou vencer Eu vou vencer Esse ponto de avião Vai ter que ser frio Eu vou vencer Qualquer hora Essa muralha Vai cair Eu vou vencer Nem todo mundo se levante Eu vou voltar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos Vão ter que morrer Eu vou vencer Eu não vencer Minha vida Eu vou vencer É o nome de Jesus Eu vou vencer Lê lá Não sei É o nome de Jesus Eu vou vencer Em o nome de Jesus Eu vou vencer Tem não, né, amiga? Amém, Raquel Rodrigues Eu vou vencer Eu vou vencer Ó De quem se ir De quem? Não é? Não é? Eu vou vencer 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 Se eu canto, é por causa da sua glória Mas se eu respiro, é por causa da sua glória E se eu tenho sol, é por causa da sua glória Se por nada me perdoou, é por causa da sua glória E se eu canto, se eu cura, é por causa da sua glória Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória E se eu canto, se eu canto, se eu canto, se eu cura, é por causa da sua glória E se eu canto, se eu canto, se eu canto Se eu canto, se eu canto, se eu canto Se eu canto, 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 se eu can Aleluia, aleluia, aleluia Gente, vamos cantar a canção da Lini Ela gravou linda, né filha? Muito emocionante Gente, essa canção que a gente vai cantar é um lançamento da gravadora Novo som, né? Novo som O Maestro Samuel A cantora Selma Santos E essa aqui que está cantando agora vai cantar a Lini Oliveira A cantora Lini Oliveira Te adorarei Uma mulher guerreira Que é a esposa do meu filho, né? A pastora Lini Que está aí lutando contra o câncer de mama Fez esse clipe Você olha lá, carequinha Sem nenhum fio de cabelo Mas adorando o Senhor Confiando no Senhor e sabendo Ô Bruna, a tia já cantou Terra de Deus, né? Como é que ela chama lá? Lila Gão Tá indo, sei lá, amigo Ah, você tá compartilhando, né? Pra ficar aí Tá, compartilhando Pra compartilhar Guardem-me a Pinheiro A paz do Senhor A paz do Senhor, querido Rosângela Luzimar Gente, e aí Ela canta essa canção Talvez você tá na sua casa com depressão Tanta coisa Eu vejo a Lini cantando essa canção Fazendo tratamento contra o câncer Quimioterapia O dia que ela está fazendo quimbos Eu choro o dia todo Eu fico sem chão, né, Maria? Não consigo nem sair do lugar quase Escuta essa canção dela Lini Oliveira Te adorarei Lançamento Gravadora Novo som Maestro Samuel Ô Conceição Vitória Você chegou, meu amor? Vou pegar Segura o estilo Ir lá cozinhar Guarda o som Mas a estrela lá Que eles querem derrubar a câmera Gente do céu Me ajuda Trouxe o cachorrinho, gente, tá? Ele emite o Oliveira, ó Vai Entra aqui no meu quarto Eu vou fechar a porta Pra gente conversar Tá babendo Está jovem Tentar no seu colo Me abrace bem forte Deixa eu te falar Só nós dois ações Só nós dois ações Senhor Senhor Se inscrever no canal Se inscrever no canal da Lini Vamos ajudar ela Se inscreva também no canal do cantor Joab Silva Eu te adorando Eu quero um abraçou Da nossa gravadora Todo som Vai Esse púrgio É maravilhoso Ó Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro É uma conceição Meu amor Rosana Senhor Senhor Eu te adoro Por esse vale de muita dor Mas é só te adorando Que me achou E que me adorando Eu vou continuar Pai Nas minhas veias Corre o sangue E me adorando Aqui corre o sangue E agora adoro Minha intimidade contigo É meu bem maior Só pra te adorar Só pra te adorar Você perdeu o marido e o carro Sim Vai, vai, vai Essa enfermidade Não vai me calar Mesmo cantando e chorando Eu vou te adorar Só te adorar Eu só te adorar Morar a sua vida Nem paz Te adorar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu nem se vá I passando Eu vou passar E agora no���ão Te adorarei Te adorarei Te adorarei Não se farei passando Uma dose te adorando Nanela Rode Te adorarei Te adorarei Te adorarei Se farei passando Pode passar cantando Que a ele adora, não vou adorar, não vou adorar Cosa unida, te adorarei, cantoré lindio Oliveira Boa anos, era um cano do cantoré lindio Oliveira Agora se você te adorarei, tu não vai inundar Maria Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei Dentro a lei passando, eu vou passar cantando Que a ele adora, não vou adorar, não vou adorar Cosa unida, te adorarei, te adorarei, te adorarei Dentro a lei passando, eu vou passar cantando Que a ele adora, não vou adorar, não vou adorar Cosa unida, te adorarei, te adorarei, te adorarei Dentro a lei passando, eu vou passar cantando Adorando, adorando, adorando Eu te adorei, eu te adorei, te adorei Nesse mar e passado eu vou passar cantando E a ele adorando, adorando, adorando Eu te adorei, te adorei, te adorei, te adorei Nesse mar e passado eu vou passar cantando E a ele adorando, adorando, adorando Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei E ele passando, eu vou passar cantando E a ele adorando, adorando, adorando O verdadeiro adorando Ele nunca acaba Mesmo em meio às lutas O deserto, o deserto, ele continua adorando Às vezes chorando, sofrendo Mas ele sempre, sempre, sempre Ele adorarei, ele sempre vai adorarei Vamos ouvir o lançamento aqui, né? Que eu amo muito É uma canção linda Que vem a participação No clipe do Sabino Pergunte que tá, amiga Esse cachorrinho tá desesperado pra vir pra live Pode não, é bagunça demais, amiga Deus, vem parte Amém, eu procuro a música que eu quero aqui Gente, eu tô procurando uma aqui E eu tô procurando uma aqui Tem um momento Tem um momento O barulho Não pode dar vida O barulho Não é vivo Dá pra ver Se não te cambio, a menina te canta, né? Eu amo essa Meu Deus Essa é forte, gente Isso é tudo sobre mim Sobre você Oi, Joana Tá até vindo da pandemia Gente, olha, essa música doce a nada Ninguém viu quando as portas se deixaram Ninguém viu quando o choro disfarçou Acreditou sem ter o resultado Foi provado pra ser aprovado Ninguém viu quando o tempo se cansou Ninguém viu quando o rio se secou Teu sorriso no caminho se perdeu Quando saio de cena Só pra conversar com Deus Ninguém viu quando o mar não se abriu Ninguém viu quando a noite da noite abriu Mas foi na noite em marco onde eu cresci Ouvindo Deus falar pra mim Eu te vi perder Pra poder ganhar Eu te vi crescer Pra poder crescer Enquanto cuidava da sua vida Eu fui derrubar de você Eu amei minha graça pra você cantar Te enchei de forças pra me adorar Eu te lembro aberto Eu te lembro aberto E os nossos céus viverão E hoje aqui eu sou a voz de Deus Dizendo assim Eu cheguei Pode descansar Fere das abertas Quero nem chorar Coração amplo Ela ia alagar E se estiver com ela Eu vou te levantar Na tua casa Hoje tem milagre Na tua família Da libertação Se não se sentir mais Com a minha glória Renovação Se tem a minha glória Agora 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 O céu está aberto Pode se alegrar Aproveitar o momento Para adorar Agora 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 O céu está aberto Pode se alegrar Aproveitar o momento Para adorar Senhor Eu prometi O abenço A cura O milagre Na vida De todas as pessoas Que estão sentindo Da live agora Eu prometi O abenço A cura O milagre Cura cada um Agora A gente amanhã Às 14 horas Vem gente Eu cheguei Pode descansar Queridas Sabedas Eu me vencerá Coração Aflito E vem Anegrar E deste Mecaigo Onde Eu vou Agora Na tua causa O abenço O abenço O abenço O abenço Agora 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 Vem se eu vou A ousadia Cora e dá minhas mãos Seja agora Transformado Na minha alça Seja cheio Agora Batizado Agora Curado Agora Renovado Agora Transformado Agora Em vitória Agora Eu nunca esqueci De você De você Eu lembro de cada Detalhes Quando nasceu Ninguém te viu Mas quem te viu Foi eu Eu te vi Ninguém te viu Mas quem te viu Foi eu Quem te viu Quem te viu Quem te viu Quem te viu Foi eu Gente Estamos chegando Ao final De mais uma live E amanhã Nós estaremos De volta Às 14 horas Gente Não peca também Amanhã Por volta Às 9 horas Eu vou passar por aqui Pra me divulgar Um agrife De uma pessoa Que é muito digna Que é a minha amiga Rubi Rubi Novas Eu vou estar lá Vou divulgar Alguns vestidos dela Que eu quero que vocês assistam Tá bom A partir das 9 horas 9 e meia da manhã Eu vou passar por aqui Na página Vou passar no Instagram também No Instagram eu passei Já antes de ontem Mas eu vou passar amanhã Aqui tá Fazendo divulgação Algumas E não percam Eu vou transmitir Uma live aqui Tá bom Essa linda vai ser cantada E duas horas da tarde A live oficial Com uma palavra Do pastor Francisco Lá do Pará Cantora Jamile Vai estar tudo cantando Amanhã na live Às 14 horas Tá bom gente Gente Eu profetizo A cura O milagre A benção A vitória Na sua vida Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Receba agora Gente Não perca Amanhã Viu Não perca A live amanhã Por favor Eu preciso de vocês Amanhã na live Às 14 horas E Às 9 da manhã Eu entro aqui Pra mostrar a grife Que patrocinou os vestidos Do clipe Tá bom E agora Falta só o sapato mesmo Falta só o Comissário O novo som Vem cá com Deus Selma Selma Amanhã E a seu look Também né Pro clipe né Voltar com a sua menina amanhã Escolhermos o look dela Obrigado Obrigado Muito Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Às 14 horas E também Como eu disse 9 horas da manhã Eu vou estar mostrando A loja da Rubinonas Tá Que no momento de pandemia Abraçou todos Me abraçou com muito carinho Tá A Leni Cardoso Moura Glória a Deus Gente Até amanhã Sonara Às 14 horas A live Às 14 horas Amanhã Fique com Deus Eu amo vocês Beijo